Fala galera, aqui é o Volta Conal Volta Play, já comecei aqui na correria, e eu queria ver o curandeiro ali, mas vai dar tempo não, será que vai dar tempo de eu olhar o curandeiro aqui? Ah, eu quero isso daqui ó, deixa eu vir aqui nele aqui primeiro, então galera, ganhei aqui mais energia aqui do curandeiro, que minha energia tava acabando ali, Por que que eu tô na correria aqui ó, porque apareceu, ih rapaz, isso aqui também não é pra ir não, isso aqui não é pra ir não, apareceu aqui galera o evento do, da parada do descanso, só que há poucos minutos que aparece, né, aí eu tenho que fazer isso aqui, aí vamos lá, vamos lá, vamos lá, tomara que não tenha sumido não, tomara que tenha sumido não, parada do descanso e galera a gente costuma pegar uns trenzinhos da hora, uns trenzinhos bons, Eu tô indo aqui com roupa militar e arma de fogo, porque às vezes a parada descansa e os caras vêm armado, né, aí não tem jeito, aí tem que ir, tem que ir forte galera, tem que ir forte e firme, então vamos ó, 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 a gente fala que não sumiu ainda, não fala que sumiu não, sumiu não, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, deixa eu correr aqui pro hotel e do hotel eu vou dirigir ó, trinta e poucos segundos, meu Deus do céu, trinta e três, trinta e dois, trinta e um, trinta segundos e ó, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, e daqui eu já vou dirigir ó, daqui eu dirijo, ó, daqui eu dirijo, ó, vinte segundos caiu em cima, o que que acontece aqui galera, quando eu tô aqui, os segundos param, né, ele, o tempo não corre, só que se eu morrer aqui, eu não consigo voltar, porque, é, se eu morrer ele vai começar a contar de vinte segundos, dezenove, dezoito, contar, aí o tempo que eu apareço na minha base, saio da minha base, esse aqui já sumiu, aí eu perco os meus itens, tá, então não posso morrer, se tiver, sei lá, voltando a quatro minutos, né, aí na hora que eu parasse ele, ele ia parar em quatro, se eu morresse, o tempo que eu voltasse pra minha base e aparecesse voltar aqui, ia dava tempo de eu voltar e pegar meus itens, né, então aqui eu não posso morrer, senão eu perco isso tudo, perco minha mochila tática, que é a mais preocupante de todas, né, ó, 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 eu acho que eu vou até colocar essa mochila tática na mochila, na moto, galera, se eu morrer, eu não perco ela, né, vou colocar aqui até eu matar esses, os camaradas tudo que vai precisar aqui, ó, ei, preciso de ajuda, esse aqui é legal, galera, ó, ó, eles precisam de ajuda, né, deixa eu ver se é isso que eu tô pensando, ó, vamos logo, o tempo está acabando, beleza, tô rindo, tô rindo, sei que tá parando aí, tá parando, aqui que os zumbis vão atacar eles, ó, só, tá vendo lá no mapa os zumbis atacando, ó, só que eu fico só na minha, ó, deixa lá os zumbis atacar eles, ó, deixa os zumbis atacar eles, que eles matam os zumbis, galera, e os zumbis matam eles, tá, ó, ó, deixa ali, deixa ali, ó, tô vindo pra cá porque o zumbi tá aqui atrás de mim, ó, eu não quero que o zumbi venha atrás de mim, ó, 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 vai lá, vai lá, ó, ó, e os zumbis voltou pra atacar eles, voltou pra atacar eles, galera, isso aqui é spell, ó, tem só um lá, só tem um, ó, tem um, e vai, o zumbi vai matar ele, ó, lá no mapa, fica olhando pro mapa, ó, amarelinho é o camarada, ó, beleza, ele matou todos, vou ficar aqui, ó, tem dois, ó, só que vai vir mais zumbis, ó, vai vir mais zumbis, galera, ó, só assistindo no mapa, galera, só assistindo no mapa, ó, o cara foi lá, ó, é que os zumbis vão matar eles, ó, vai matar eles, ó, se eu for lá ajudar eles, galera, depois eles vão ficar contra mim, né, aí não dá, ó, ó, deixa eles lá, ó, matou, agora vai ficar só os zumbis aqui, ó, então vamos pra cima, ó, vamos pra cima, ó, muitos zumbis, velho, muitos zumbis junto, muitos zumbis, ó, vamos ver se vai vir mais uma horda aqui, ó, eu não sei, vai vir mais uma horda, né, agora essa horda aqui eu tenho que matar sozinho, né, essa horda aqui eu tenho que matar sozinho, tá, ó, 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 agora o facão aqui, ó, facão aqui, ó, cacetado, galera, isso aqui é a loucura da esperteza, beleza aí, né, então vamos pegar aqui, ó, ó, ele só tinha mochila, eles vão dropar nada de bom? Nossa, nem precisa abrir não, não precisa abrir não, ó, eita, não quero mochila, não quero mochila, não quero mochila, então galera, aqui eu já não vou sofrer perigo nenhum, tá, de morrer, então eu posso voltar lá e pegar minha mochilinha, né, pra eu guardar os itens que a gente vai pegar aqui, ó, beleza, deixa eu pegar minha mochilinha, pra eu trazer a motoca pra cá, pra gente lutear essa área, né, então, esse tipo aqui de parada, lembrando que a parada de descanso acontece em eventos aleatórios, né, pode ser assim, pode ser de outro jeito, né, mas se acontecer desse jeito aí, vocês já ficam sabendo que assim é o jeito mais da hora de fazer, ó, ó, é pra me parar a moto, vai pra lá, oita, vai pra lá, porque que eu parei aqui? E aí, ó, parei, ó, em cima dos zumbis mesmo, em cima dos zumbis, vamos dar minha mochilinha aí, né, e vamos lutear isso aqui, ó, essas mochilas aqui pode apagar, ó, pegamos, ó, galera, que top, cadê aqui, ó, dá a garrafinha aqui, ó, pra me pegar de gasolina, pegar gasolina, pegar gasolina, galera, gasolina, vamos aqui, vamos lutear, 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 olha, ó, que da hora, galera, parada de descanso, sempre vem itens top, né, sempre vem itens da hora, gasolina, e tem esse baúzinho aqui, ó, esse lutezinho aqui, ó, vamos lutezinho aqui, ó, que chica, que top, vou pôr essa gasolina, vem com essa garra vazia, coloca você aqui, e aqui, galera, eu vou pôr no alto, pra ele lutear, tá, ele vai pegar aqui os itenzinhos, e já estou voltando. Galera, tô de volta aqui, coletei todos os recursos, né, e o que que pega? Vamos, é, não tem mais nada a pegar aqui, né, já peguei tudo, então, ó, recolhemos aí bastante itens, eu fiz uma machadinha aqui, mas só tinha mais uma árvore, ó, pegamos bastante itens, e mais os itens daqui, ó, eu já vou jogar pra cá, que eu chego na minha base, e já aguardo, muito, muito, da hora, eu fiquei pé fedendo de tanto zumbi, se você gostou, dê seu like, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha, que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro. che pra ganhar dinheiro.